Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria para que nós tenhamos a graça de ter um coração acolhedor à Palavra de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor, a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos de 1 a 2. Vamos ouvir as palavras do Senhor? Irmãos, como colaboradores, exortamos-vos a não receber, diz em vão, a graça de Deus. Pois Ele diz, É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caros irmãos, estas palavras que São Paulo escreveu para Coríntios, é também para nós. Nós que somos colaboradores de Deus. É sempre importante e fundamental ter isso na nossa mente, no nosso coração. A missão é, em primeiro lugar, do próprio Cristo. Nós somos colaboradores. E por sermos colaboradores de Deus, nós precisamos ter zelo pela missão. Zelo por esta grande graça, que é poder levar a Palavra de Deus a todas aquelas pessoas que carecem da Palavra de Deus. Mas, em primeiro lugar, esta Palavra tem que ser para nós. Por isso que nós não podemos receber em vão a graça de Deus. Deus concede a cada um de nós a graça de ser missionário. Batizados e enviados. Todos nós que somos batizados, todos nós que acreditamos em Deus, nós recebemos uma missão. E esta missão não pode ser em vão. Esta graça de ser instrumento de Deus para o mundo, sal da terra, luz do mundo, não pode ser colocada em segundo plano. Tem que ser sempre aquilo que vai nortear a nossa vida. Nós não podemos fazer de conta que não é conosco. Por quê? Porque, como diz o Senhor, no momento favorável, eu te ouvi. No dia da salvação, eu te socorri. Ou seja, quando a gente precisa de Deus, Ele nos ouve. Quando a gente eleva o nosso clamor ao Senhor, Ele nos socorre. Ele está sempre pronto para nos dar a consolação que vem somente dEle. É por conta desta gratuidade de Deus, é por conta desta graça do Senhor, que a gente não pode virar as costas para Ele, colocar como se não fosse importante a graça que Ele nos dá de sermos instrumentos na Sua mão. Isto não é para amanhã. Isto é para hoje. É hoje o momento favorável. É hoje o dia da salvação. É hoje que o Senhor nos quer sendo instrumentos dEle. Não é amanhã. Não vai você, meu irmão, minha irmã, pensar que quando você estiver com tudo organizado na sua vida, aí você será instrumento de Deus. Certa vez, eu ouvia de um jovem casal, a esposa dizia assim, Padre, nós vamos ter nossos filhos, nós vamos organizar nossa vida, ajeitar nossa casa, nos estabelecer, vamos ficar bem economicamente falando. Quando a nossa vida estiver toda organizada, então nós vamos nos dedicar à igreja. Veja, nossa vida nunca vai estar 100% para que nós possamos falar assim, agora eu quero 100% de dedicação para Deus. Não. Vai acontecendo. É um processo, é uma caminhada. É hoje, é agora. É isso que eu preciso entender. Eu preciso entender que Deus me ama, me acolhe, me ouve, me escuta, me socorre, me consola, está sempre comigo e por isso eu preciso sempre estar com Ele. A grande questão que a gente pode colocar é isto. Deus está sempre conosco, mas nós estamos sempre com Ele. Para Deus, todo momento que nós clamarmos por Ele, Ele vai nos ouvir. Mas nós, a todo momento que o Senhor fala conosco, nós estamos dispostos a ouvi-Lo? A todo momento que o Senhor nos confia algo novo, nós estamos com o coração aberto e acolhedor para receber esta missão que o Senhor nos propõe? É disto que São Paulo está falando nesta segunda carta aos Coríntios. É hoje, é agora. Porque para Deus é sempre assim. Sim para a missão. Sim para Deus. Sim para o Senhor. Hoje a palavra, então, nos convida a isto, a compreender que é para hoje. Não é para amanhã. Não é para quando você estiver bem. Não é para quando sua saúde estiver 100%. Não é para quando sua vida econômica estiver a vento e poupa. Não é para quando você não tiver problemas. É hoje. É agora. É neste momento. É neste dia. Não podemos receber em vão a graça que Deus nos concedeu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela bondade do nosso bom Deus desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.